Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem pirula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, mais um crossover. Recentemente nós tivemos aí um crossover com o podcast Bionote e hoje eu venho trazer aqui então mais um crossover com o podcast Cada Macaco no Seu Galho. O Cada Macaco no Seu Galho, meus caros e minhas caras, é uma iniciativa de divulgação científica focada na primatologia e conservação de primatas. Esse projeto foi criado em 2020 e desde então contribui com arrecadações para centros de conservação, ministram palestras em universidades públicas, além de engajar em campanhas em conjunto com a Sociedade Brasileira de Primatologia. Para quem não conhece, sigam lá o podcast, ele está disponível nas maiores plataformas de podcast. É só digitar lá Cada Macaco no Seu Galho e nas redes sociais lá no arroba cada macaco underline, arroba cada macaco underline. E no último episódio deste podcast do Cada Macaco no Seu Galho, eu fui convidado aí pelo Matheus Reis, pelo Carlito Júnior e pela Caroline Campos para trocar uma ideia para falar aí sobre o meu projeto de pesquisa, o Felinos da Cantareira, e também sobre várias questões que eu discuti no meu doutorado, sobre predadores, sobre cascatas tróficas, sobre a liberação do médio predador ou do mesopredador. O que acontece quando a gente tira os grandes predadores, como é o caso da onça pintada na Mata Atlântica, onde ela está extinta ecologicamente na maior parte do bioma? O que acontece? Quem que se torna predador de topo? Eu agradeço enormemente ao Carlito, à Caroline e ao Matheus pela oportunidade de falar da minha pesquisa e das questões ecológicas que eu mais gosto de pensar, discutir e falar sobre. Então fiquem ligados, fiquem ligadas e acompanhem aí essa discussão sensacional. Vamos aí rapidamente para os nossos jabás. Sigam lá o nosso projeto nas redes sociais, no Facebook Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace, e somos um podcast, um não, quatro, né? Sigam lá os nossos quatro podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse, o Que Bicho É Esse, crianças, e o novíssimo Cadernos de Campo. Sigam lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast, se inscrevam no Google Podcasts ou no CastBox, e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. E aproveitando, se você ouve lá no Spotify, não deixe de dar as suas cinco estrelinhas lá na avaliação. Hey, that's something everyone can enjoy. Pessoal, este é um projeto independente e nós contamos aí com uma campanha de crowdfunding, aonde os nossos padrinhos e madrinhas viabilizam que a gente continue com esse projeto aqui, apagar a edição de áudio e algumas outras despesas mensais. Se você se sente compelido, se você se sente compelida, junte-se a nós a partir de um real na nossa campanha no apoia.se barra desabrace ou com doações pontuais no PicPay lá no arroba desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo lá no WhatsApp, tem acesso aos bastidores, aos desabracervos, a gente troca muita ideia, muita coisa que a gente traz para cá, é insight que surge lá nesse grupo e tem acesso aos episódios antes do lançamento quando é possível. Então, mais uma vez, se você se sente compelido, se você acredita no que a gente está fazendo, se você gosta dessa bagaça aqui, então considere um realzinho, a partir de um realzinho por mês, entre lá e apoie este projeto. Antes de seguir, galera, é sempre bom lembrar que, se você quer dar algum feedback aqui, se você quer dar um retorno sobre este episódio, não deixe de enviar a sua pedrada no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João 8, 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Mas, 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 peraí. Galera, a qualidade do áudio não está no padrão que a gente tenta manter aqui, né? A gente gravou com outro sistema, então, assim, em alguns momentos, a captação do áudio não está tão legal, mas logo depois ela melhora, então, segure aí que o conteúdo vale muito a pena. Agora sim, seguimos! That was fun! Let's do it again! Salve, salve, gente! Tranquilo! Aqui é o Carlito, do cada macaco no seu galho, e eu sou a Secha Gatinha na floresta, meio de cocô. Oi, pessoal! Aqui é a Carol, e o único gato que eu já vi em São Paulo é o Gato de Rua. Salve, pessoal! Aqui é o Matheus Reis, e eu sei a resposta para a vida, o universo e tudo mais. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, ele que é um percursor, quase um bandeirante, na questão de podcast de conservação. Ele foi uma das pessoas que influenciou todo mundo que tem um podcast voltado mais na pegada de conservação, falando de biologia. Ele é o host supremo do podcast Desabração do Árvores, e estou falando de Fernando Lima. Dou a palavra para você, meu caro. Olha aí, eu estou encabulado aqui agora. Que responsabilidade é essa, velho? De ser bandeirante aí? Bom, minha família é tropeiro lá de Minas, né? Pô, então estou em casa já. Pô, pessoal, obrigado pelo convite, todo mundo que está ouvindo aí. Muito feliz aqui de poder participar do Cada Macaco, o seu galho. Fico muito feliz mesmo com o convite. Ainda mais para falar de gatinhos, né? Que são fofinhos e todo mundo gosta, né? E fala um pouco sobre a sua formação, Fernando. De onde você veio? Como você começou a se interessar por gatinhos? Cara, eu, assim, desde criança, né? É, assim, sempre foi meio introspectivo e tal. Eu sempre interagi muito com bicho. Minha família sempre teve gato. Sempre interagi com os bichos, né? Basicamente. E foi muito natural, assim. Quando eu era adolescente, comecei a acampar. Uma tradição da minha família é subir o Pico da Bandeira, ali no Parque Nacional do Caparaó. Então, a gente meio que crescia ouvindo histórias sobre a Serra do Caparaó, sobre a região ali. A Zona da Mata é uma região muito bacana, assim, em termos de preservação mesmo, né? De áreas naturais, de unidades de conservação. E nessa de acampamentos e tal, eu queria, né? Trabalhar com alguma coisa de meio ambiente. Sempre gostei muito de biologia, de ciência, né? Quando eu era criança, eu queria ser tratador de zoológico, velho. Que eu fui no zoológico, no horizonte, aí eu ficava vendo, assim, e falei, pô, quem é aquele cara que fica ali dentro, né? Eu quero ficar ali também, né? E eu fiz biologia, né? Na UENG, Universidade Estatal de Minas Gerais. Eu comecei trabalhando com primatas, já no segundo período de biologia. Fui bolsista de iniciação. Tive dois momentos da minha graduação, trabalhando com primatas ali na Zona da Mata. Uma região muito rica, né? Tem Calitrix flaviceps, né? Que é um primatinho aí que pouca gente conhece. A área de distribuição dele é minúscula. Tem o aurita, tem sawabugi, muriqui. Então, uma área muito rica, assim, de primatas. Comecei trabalhando com primatas. E, eventualmente, eu vim para o estado de São Paulo. Assim que eu formei, eu formei em julho de 2003. Em agosto de 2003, eu estava aqui já com a minha mochila nas costas, já começando um projeto procurando novas populações de mico-leão preto. Então, entre 2003 e 2007, por aí, basicamente, eu andei em tudo que é fragmento de florestal acima de 200 hectares entre o Rio Tietê e o Paranapanema. Achei 18 populações de mico-leão preto. Um pouquinho de bicho, né? É, cara. A gente achou ali na região do Alto Paranapanema um mosaico de fragmentos muito legais ali com o mico-leão preto. E, nisso, eu fui morar no extremoeste do estado de São Paulo e comecei a focar mais no trabalho com os gatos. Nessa época, tinha um pesquisador que estava saindo e ele tinha acabado de fazer o mestrado com as joguatiricas. E a ideia era integrar dentro de um modelo, né? Que é o Detetives da Paisagem, Detetives Ecológicos lá, do Lauri Kuling, que estava terminando o doutorado dele com as onças pintadas. Comecei a trabalhar com o Lauri. Aí eu fiquei muitos anos, né? Fiz meu mestrado em 2007 lá na PUC Minas com esse trabalho com as joguatiricas nos fragmentos florestais, né? E depois disso eu continuei trabalhando no Alto Paraná, ali no Parque Estadual das Vases do Rio Viema, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional de Leagrande, Pontal do Paranapanema, Estação Ecológica Mico-Leão Preto, Parque Estadual do Morro do Diabo, sempre com os gatos, né? Eu queria trabalhar com os gatos pequenos, mas era sempre o foco na ser fossa pintada, né? Porque todo mundo... Ah, eu quero trabalhar com as pintadas, eu quero trabalhar com os gatos pequenos. Todo mundo quer. Eu não, eu falei, eu quero trabalhar com os gatos pequenos. E qual que é a diferença, assim, no foco de preservação? Qual gato, assim, tem mais... Dos gatos pequenos, assim, qual que não tem tanta atenção, assim? Ninguém conhece, cara, esses bichos. Igual, engraçado, eu fui outro dia dar palestra nas escolas aqui e eu botei nos slides. Então, se eu pegar, assim, jaguatirica, gato maracajá e o gato mar do sul, para o público, em geral, é uma espécie... É a mesma coisa, é gato mato. Então, eu acho que uma das principais coisas que a gente vem trazendo, assim, cara, é falar dessa diversidade, dessas várias espécies que a gente tem e mostrar a importância delas. E a diferença, assim, porque não é gato é gato e onde tem um, tem o outro. Existem uma série de relações ecológicas extremamente importantes entre essas espécies e entre outras espécies de mamíferos que determinam a ocorrência ou não desses bichos. A gente fala de competição intraspecífica, de competição intraspecífica, né, entre espécies diferentes, a competição por território dos indivíduos da mesma espécie. Então, a gente tenta entender um pouco mais disso. Então, assim, eu sempre falo a questão... Todo mundo quer... Ah, eu quero trabalhar com grandes felinos. Então, me fala aí, quantos grandes felinos a gente tem? A gente só tem a onça pintada e a onça parda, né? Mesmo assim. Duas. Em cada bioma, você tem toda uma heterogeneidade de mesopredadores. Aí eu não tô falando só de felinos, né? A gente tem irara. O que a gente sabe de irara, cara? Aí eu falo, a gente tem, né, o spin-off do Desabraçando Árvores, que é o que bicho é esse. A gente toca a vocalização de um animal e a gente traz especialistas pra falar. Especialista pra falar de irara sabe tanto quanto eu. Ou seja, o que qualquer maçã zoológico sabe sobre irara. Irara, o básico que tá nos livros ali, o que que come, mais ou menos, né? Que é um bicho ali que usa extrato arbóreo, né? Um mustelídeo e tal. Genericamente, a gente não sabe muita coisa desses bichos. E são espécies que têm uma distribuição maior e conseguem, porque são menores, né? Elas têm um porte menor. Ocorrem fragmentos menores. E você pega onça pintada, tem mais gente que fala que trabalha com onça pintada na Mata Atlântica do que onça pintada. A gente tem pouca onça pra tanta gente que é pesquisador de onça pintada na Mata Atlântica. É verdade. Mas, Fernando, por que que você acha que tem esse desinteresse de estudar esses mesopredadores? Eu vejo que as pessoas focam muito no que é mais chamativo, mas não o que traz a melhor resposta pra uma pergunta ecológica. Porque, como você falou, uma irara, uma jaguatirica, elas têm uma função ecológica muito mais presente em fragmentos que, atualmente, nós não temos mais tantas áreas de porte grande preservadas, né? Então, eu acredito que esses animais, né? Irara, jaguatirica, os próprios gambás, eu acho que eles fazem um papel ecológico muito mais importante do que um grande predador. Mas, por que que você acha que tem esse desinteresse em pesquisar esses animais? Eu acho que é histórica, Matheus. Eu acho que é uma questão histórica. Porque, cara, eu sou de uma geração que a armadilha fotográfica, cara, era um negócio, assim, completamente fora da realidade de 90% de toda a pesquisa, né? Ninguém tinha grana pra comprar a armadilha fotográfica. A gente tinha aí, e Ken Trecker, tinha alguns grupos de pesquisa no Brasil que conseguia ter algumas. Então, assim, no doutorado do Lauri, por exemplo, acho que não tinha 20 câmeras. Isso vinha pro Brasil, assim, na mala da galera. E a Ken Trecker era, sei lá, um jipe Willys das armadilhas fotográficas, né? Então, era analógico. A gente tinha que ir pra campo direto, cara. A gente tinha que ir pra campo cada 10, 15 dias pra revisar as armadilhas porque era rolo de filme de 36 poses. Então, eu tinha que ir trocar filme e bateria direto. E, assim, geralmente, quem tinha recurso pra isso acabava o pessoal que trabalhava com os bichos maiores. Então, não tinha muita gente trabalhando com predadores. Quando eu tava na graduação, o único grupo que realmente trabalhava com predadores no Brasil era o Instituto Procarnívoros. Então, eram basicamente os projetos do Instituto Procarnívoros. E tinha o trabalho do Laurie Cullin, do IP. Estou falando de grandes projetos, né? De maneira geral. E aí, você tinha os grupos de pesquisa que trabalham com mamíferos de média e grande porte de forma geral, mas faziam o quê? transecções lineares, que são o quê? Você percorre trilhas, observando aí vestígios, indícios de fauna, observações diretas. E, convenhamos, né? A probabilidade de você encontrar gatos... É quase zero. Eu vejo que pelo cerrado... É um corpo correr transector linear. Eu vejo que pelo cerrado, a gente vê rastro de tudo, dependendo do lugar onde você vai. Mas você não vê porra nenhuma, você não vê nem passarinho direito, sabe? E aí, tinha muito plot de pegada, a gente fazia plot de pegada, levava areia, saco de areia nas costas, ou usava a própria areia do terreno com peneira pra pegar vestígio indireto, ou seja, pegada. Então, assim, como isso acabava ficando restrito a uns grupos que tinham mais recursos, né? Porque trabalhar com onça é muito caro, cara. Você colocar um rádio numa onça pintada exige uma logística de captura, de equipe em campo, e são lugares remotos, né? Então, você precisa de carro traçado, precisa de equipamento de rádio e telemetria muito caro. Então, geralmente, eram projetos grandes que tinham esses recursos. Então, esses bichos menores são espécies mais comuns, vamos dizer, mais abundantes, né? Com uma distribuição grande, ocorrem em áreas menores, então, assim, não são as espécies mais ameaçadas. Então, acaba também não tendo esse apelo. Aí, pensando, dentro do universo acadêmico, você acaba conseguindo recursos pra estudar bizouro, estudar libelula, estudar abelhas sem ferrão, né? Onde você vai conseguir grana pra isso? Fora do universo acadêmico, fora de uma agência de fomento à pesquisa pura, assim. Fora de uma FAPESP, da CAPESP, do CNPQ. Você não vai conseguir grana dentro de uma, sei lá, de um fundo, de um zoológico, um fundo de coisa, pra pesquisar minhoca, pepino do mar, sabe? Você vai conseguir grana pra estudar o primato ameaçado, extinção, né? A onça, o co... Você tem um bicho que não é tão atrativo, assim, que não é grande, que não é... que chama tanta atenção, ou que é mais comum, acaba não conseguindo tanta grana. E aí, eu acho que é histórico. O pessoal acaba... Quem trabalha com esses bichos, tá sempre trabalhando com eles. Aí, você tem, óbvio, as exceções, sei lá, o Tadeu, né? Um herói aí que tá há décadas na linha de frente com os gatinhos pequenos. Você tem o pessoal do Marmífios do Cerrado, né? Que foca lá nas aposinhas, né? Então, você vê que acaba tendo esse viés historicamente, porque são os grupos que tinham mais grana, focavam mais nesses bichos. E agora, a gente tá vendo, né? Com uma maior facilidade na compra de armadilhas fotográficas, até de rádio colares, grupos que fazem consultoria e pesquisas mesmo em universidades e organizações não-governamentais, que acabam olhando mais para esses animais menores. Hoje, a gente tem um plano de ação nacional para os pequenos felinos, o que é uma coisa absolutamente sensacional. Passou essa primeira rodada para os bichos mais ameaçados, bichos maiores e tal, e agora a gente tá olhando para esses outros grupos também, né? Que às vezes não chamam tanta atenção. E eu fico muito impressionado, porque se você parar pra pensar, se você vai fazer um mestrado, se você vai fazer um doutorado, geralmente, quais são os problemas? você tem um N pequeno. O que é um N pequeno? Você tem poucas amostras. Enquanto você pega esses caras, você vai em fragmentos menores, você vai encontrar irara, você vai encontrar coati, você vai encontrar jaguatirica, dependendo, você vai encontrar o gato do mar do sul, ou seja, você consegue mais registros, você consegue mais informação, você consegue amostrar mais áreas, você não tem que ir lá na PQP para poder conseguir registros de onça pintados. E isso é super legal, porque essas espécies, elas trazem respostas ecológicas importantes. E eu acho que agora o pessoal está começando a prestar mais atenção nisso. Espécies que não necessariamente têm atenção porque não são as espécies mais ameaçadas, mas do ponto de vista ecológico, são espécies que estão aí lidando com uma paisagem extremamente antropizada, mosaicos de fragmentação florestal, que podem servir de indicadores para uma série de coisas para a gente pensar na escala de paisagem, ao invés de só pensar em grandes unidades de conservação. O seu doutorado foi sobre isso, né, Fernando? O meu doutorado foi pensando nessa questão dos mesopredadores, justamente, discutindo se isso não é algo que seria subestimado, porque existe uma questão que se chama a liberação do mesopredador, que é o mesopredator release. Ou seja, quando você tira os grandes predadores, quem que se torna predador de topo? Quem que domina ali? E quais são as consequências ecológicas disso, o que a gente chama de cascata trófica? Quando você retira essas espécies, que são espécies-chave, o que é uma espécie-chave? A keystone, isso vem do keystone, a key species. A keystone é quando você pega aquelas abóbadas de grandes catedrais, tem uma pedra central ali, que é a pedra que ela leva o peso de toda a estrutura, ela está concentrando ali aquele peso. Se você tira essa pedra, toda essa estrutura desmorona. então o key species, a espécie-chave, ela é fundamentada nesse princípio. Quando você tira essa espécie, você tem toda a dinâmica ecológica ali alterada. Você pega a extinção regional dos lobos, na região de Yellowstone, o que aconteceu? Você tem ausência de arpias, ausência de onças pintadas, ausência de grandes predadores, geralmente causa esse efeito. Porque o que acontece? Você tem explosão nas espécies de presas. Você tem um redimensionamento das espécies de predadores que acabam dominando. E qual que é o problema disso? Existe um conceito, a gente fala de predador de topo, mas existe um conceito que se chama predador apex, ou ápice, eu não sei se a tradução seria essa, mas a gente fala o apex predador. É isso mesmo. O apex predador, ele evoluiu de uma maneira diferente. O que é? Vamos falar do que? de urso, de onça pintada, de leão, de lobos. O que acontece? Esses predadores, eles têm uma capacidade de autorregulação populacional. O que isso quer dizer? Esses caras, eles não explodem a população deles. Você não tem uma explosão populacional, eles se autorregulam, seja através de infanticídio, até pelas próprias fêmeas, seja por inibição de reprodução. Enquanto você tem os predadores de topo, ou predadores de maneira geral, que existe uma regulação externa, ou seja, quando você tem competição, você tem restrição de alimento, você tem predadores maiores que causam uma redução populacional, quando você tira essa pressão, os bichos explodem, ao ponto de alterar totalmente a disponibilidade de recurso. Então, quando você tira esses caras que têm essa capacidade de autorregulação, você pode ter explosões populacionais de mesopredadores, e esses caras começam a dominar. então você tem toda uma dinâmica de reestruturação, aumento da quantidade de herbívoros de maior porte que não são abatidos por essas espécies menores, você tem uma redução em espécies de roedores que são predadores de sementes, então tem toda uma reestruturação ali, que acaba caindo naquele clichê, tudo está relacionado, eu, ambiente, mas é super interessante pesquisar essas questões, e isso está acontecendo, não é um negócio que, ó, aconteceu, sabe, em Yellowstone, aconteceu, não sei aonde, está acontecendo aqui na Mata Atlântica o tempo todo. O caso de Yellowstone, ele é muito notório, justamente pelo efeito que tem até hoje, né, se eu não me engano foi a política de caça de predador zero na década de 30, 30, 40, se eu não me engano, e acabou eliminando a população de lobos, e hoje os Estados Unidos tem um boom populacional de grandes herbívoros, né, principalmente veados, e eles têm que fazer o controle desses animais através da caça. Nossa, eu não conhecia, nunca fazia ideia disso, achei absurdo. É estranho demais, sabe o que aconteceu? Tanto que eles têm, com a grande população de grandes herbívoros, eles tiveram uma série de consequências como doenças causadas por carrapatos desses grandes herbívoros, né, eles têm um problema seríssimo de doença de Lyme por causa de carrapato, de veados lá. Então, assim, é coisa que a gente nem imagina, você pegar a vegetação de Yellowstone e mudou completamente, né, como o Matheus falou aí, eles têm uma relação completamente diferente com a questão de predadores, né, e teve uma época que era tolerância zero, né. Todo ano, serviço florestal americano, e isso está disponível para fazer download, quando eu defendi meu estado em 2021, eu peguei o relatório do Fish and Wildlife Service, eles tinham matado 400 pumas em 2020, se eu não me engano. Isso é... É surreal, né, vai fazer isso aqui no Brasil para ver o efeito que causa, né. É, então, assim, o manejo é visto de uma maneira um pouco mais natural, mas é porque, assim, aí eu nem vou entrar nessa questão, mas, assim, o pessoal respeita. Ah, não, mas nem todo mundo. Tá, mas a proporção que não respeita é muito menor do que a proporção E sobra as consequências com isso, né. Porque, por exemplo, você pega um cara mais redneck que você imaginar no interior da Flórida, quando abre a temporada de caça a crocodilo e os caras pegam, sei lá, cinco tags. O que é uma tag? Você vai abater um animal e vai colocar uma tag que você comprou para permissão, que não é barata, e aí quando você abate o animal, você coloca aquela tag no animal para limpeza do couro e tal. O cara pegou cinco tags, ele vai matar cinco crocodilos. Aqui, se o cara pega, sei lá, cinco tags para matar uma capivara, ele vai matar... ao invés de matar cinco capivara, ele vai matar 30 e vai atirar no macaco só para ver e cair da árvore, entendeu? É um negócio assim que é complicado, né. Então, assim, essa política de controle é vista de uma maneira bastante técnica e natural lá. E isso tem consequências enormes, até na vegetação. Se você pegar a imagem de Yellowstone antes e depois da reintrodução dos lobos, isso é completamente diferente. e aí o que acontece? Qual que é o problema, né, que eu encontrei no meu doutorado? Quando você pega essas coisas bacaninhas de livro, né, ó, aquela piramidezinha... Bonita, quadradinha, né, aquele negócio do peito. A gente vê na graduação, né, olha só, é assim que acontece, né, você tá lá, olha, o Hickleffs, né, Economia da Natureza, olha aqui e tal. É esse mesmo. É, aí você vai lá, pô, que legal, hein, vou fazer isso. Só que aí você pega um sistema que é onde você tem lobo, sabe, urso, veados... E lince, né, no máximo. É, assim, aí você chega aqui, cara... E vira uma zona. Ah, vamos ver a questão de Mesopredator Release na Mata Atlântica. Aí você tem Quati, Irara, Cachorro do Mato, Jaguatirica, Gato do Mato Sul, Gato Maracajá, Onça Parda, você tem Furão, que a gente nem consegue registrar ele em armadilha fotográfica, porque chamando a 220 o tempo todo. Pra você ter ideia, eu só vi Furão uma vez atropelado. Eu vi um Furão nos elógicos, ó. Eita, porque o bicho, cara, a hora que o sensor da câmera ativa, ele já tá uns 20 metros lá pra frente, sabe? E aí é uma loucura, cara, porque você tem, pô, você tem os gatos que também usam o extrato arbóreo, você tem Irara, Coati, que usa o chão, que usa árvores, você tem os canídeos, que ficam no chão. Aí você tem Áreas de Mata Atlântica com influência de Cerrado, você entra Lobo Guará, entra mais os outros cachorrinhos, entra Licalópex, que é outro cachorrinho. Aí você tem uma miríade de mesopredadores, e cada um ocupando um nicho, e aí você não consegue, digamos que você não consegue aquelas coisas linear bonitinhas que você vê no texto da graduação, né? Então, você acaba tentando, você precisa de levar em consideração não só a questão do hábito do predador de topo, da presença, ausência do predador de topo, mas na interação entre eles mesmos. E aí que o bicho pega, cara, porque aí haja modelagem matemática. Ô, Fernando, você acha que as informações sobre esses mesopredadores, esses animais que você comentou, que sempre tiveram pouco interesse por parte do mundo acadêmico, isso vem melhorando desde que você começou os seus estudos, a sua vida acadêmica, ou ainda está meio parado no tempo? Porque você comentou da Irara, né, que hoje não se sabe nada sobre ela e continua não se sabendo. Por que você acha que isso acontece e isso vem melhorando ou ainda está parado, completamente parado? Não, melhorou muito, melhorou muito, assim, quando eu comecei lá a focar, né, era super difícil conseguir grana para um trabalho com jaguatirica, né, eu vivia assim, tipo, ah, conseguia 5 mil dólares num zoológico, mil dólares no outro, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né, e eu ia tocando o projeto, né, hoje, seja através de trabalhos de consultoria, né, de empreendimentos e tal, que precisam de monitoramento, seja através de financiamento, né, algumas instituições como o CVA Pantera, uma grande organização no Governamental Internacional, eles têm hoje um fundo para gatos pequenos, né, então estão focando um pouco mais, você tem o Small Cats Action Fund, você tem algumas outras iniciativas que estão favorecendo e hoje o Jim Sanderson, que é uma lenda, né, há muitos e muitos anos aí trabalhando com os gatinhos pequenos, é um cara que está fazendo uma pressão internacional muito grande para se prestar mais atenção nos gatos menores e eu vejo que isso também resvala aí nos predadores de média e grande porte, então eu acho que melhorou muito e outra que assim, cara, qualquer pesquisador hoje consegue comprar uma armadilha fotográfica, você tem distribuidores de armadilha fotográfica no Brasil, você compra com nota fiscal, com garantia, que é uma coisa que não se via aí há 15, 20 anos atrás, inclusive, houveram, né, tentativas bem sucedidas em termos, né, de você comprar uma câmera telefeita feita no Brasil, uma armadilha fotográfica. Só explicando aqui para minha tia, a armadilha fotográfica é uma câmera com sensor de movimento, quando o bicho passa ela faz um registro que é absolutamente essencial quando a gente está falando de espécies raras, espécies elusivas, espécies noturnas que são de difícil visualização, cara, eu já vi uma onça de 89 quilos, né, a gente estava numa captura, ela estava na árvore, quando o dado anestésico bateu nela, ela estava com as quatro patas na mesma forquilha, ela pulou da árvore, você não ouve um animal de 89 quilos, você não ouve ela bater no chão, esse é o nível de stealth, é silvestre, né, cara, é muito legal, então, cara, você passa de baixo e já aconteceu comigo, né, a gente estava revisando equipamento, tinha uma onça pintada na árvore, essa história é muito boa, e a gente não viu e tal, e ficou ali trabalhando o tempo todo e tal, quando a gente resolveu ir embora, aí ela pulou, que a gente viu, mas ela estava ali o tempo todo, né, então você não vê esses caras, mesmo que ele esteja ali perto, a camuflagem, e assim, essa ausência de barulho, você não percebe esses animais, é super difícil, então, esse equipamento é um equipamento essencial para a gente estudar esses caras, né, e o lance deles serem pintados, né, no caso desses felinos, você consegue identificar de vida, então dá para fazer uma estimativa de tamanho populacional. Vocês dão nomes para os gatinhos, que vocês acham? Então, o pessoal dá nome para as baleias. Eu dou, eu dou, a gente sempre deu, né, sempre deu, porque, assim, pô, você vai lá olhar na planilha e você fala, sei lá, LP, Leopato Pardalho, 05, mas só você falar... Muito sem graça, né, falar L5, fala, pô, chama de Zezinho. Pingo, aqui, atrás de mim, a gente está no podcast, mas vocês não, galera, vocês desculpem que a gente está falando de vídeo, né, mas atrás de mim, no meu escritório, tem aqui um quadro com umas fotos, é uma jaguatirica que chama Pingo, que é uma batizela de Pingo, porque ela tem uma manchinha que parece uma gota, fica parecendo um Pingo, e eu tenho registro dela jovem, em 2000 e... Tenta que olhar, que está anotado ali. Em 2005, eu tenho um registro dela jovem, e depois eu tenho um registro dela em 2008 com o Filhote, a mesma jaguatirica. Muito legal, assim, manter essas fotos, mas, tipo, se fosse LP 07, eu não sei se eu lembraria dela com tanto carinho. Ô, Fernando, você comentou muito sobre a quantidade de predadores que tem no Brasil, né, e conforme você foi falando, eu lembrei do livro do David Quaman, do Monstro de Deus, que provavelmente você deve conhecer. É, sim. O Monstro de Deus, ele tem a melhor frase de um possível filme de terror, eu acho, que é uma coisa é você morrer, outra coisa é você ser devorado. Você ser devorado. Eu acho que qualquer filme de terror que explorasse essa temática ia sair muito na frente, muito disparado. Ah, mas o que mais tem é filme de predador, né? Eu fui no cinema esses dias, vai sair um filme sobre um leão do mal, que o pessoal tá no safari e o leão começa a atacar. O conceito é esse, o leão do mal. E aí eu fico muito incomodada, porque, tipo, o leão quer se vingar. Do quê? Não sei. E a gente também tem o... A Sombra Escuridão, que fala dos leões de tiçavam, né? que, porra, é um filme interessante pra você ver como se fosse um documentário de como não é, como uma espécie não age. É interessante. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Aquele filme é... Não, vamos conversar aqui agora. Agora você pode ouvir. Sabe a única coisa que tem errado em aquele filme? Que botaram o Michael Douglas. O personagem do Michael Douglas. Ele não tem... Ele não tá na história, né? Ele é um personagem que entrou pra... Ele é o personagem que explica. O herói. O herói é o Valquium, pô. Ele explica a trama, porque ele não existe na história original. Cara, eu tava ouvindo há pouco tempo atrás até o audiobook, eu já tinha lido o livro. Eu tava correndo, né? Ouvindo o audiobook. E aí a descrição daquela cena do... E aí, pessoal, por favor, assistam o filme, tá? Vai ter spoiler, spoiler alert. Qual que é o filme que eu não ouviu o nome? The Shadow and the Ghost. A Sombra e a Escuridão. Bom, tá ligado. Não conta mais como spoiler. É, é. Já passou da regra, né? Aquela cena que eles fazem a armadilha pra pegar eles dentro de um vagão de trem e tal, é exatamente como tá no livro. O livro é o roteiro da cena, cara. E eu tava lá, cara, tinha uma hora e ele vai escrevendo a cena, assim, eu tava correndo aí. Eu comecei a correr um pouco mais devagar, comecei a ler pra trás, assim, eu falei, caralho, é muito, muito intenso, assim. O livro vale muito a pena, cara. E, assim, uma coisa que eles falham no filme, mas é lógico porque o filme é uma mídia que tem uma proposta específica e tal. O que que acontece? Você tem toda uma série de processos ecológicos acontecendo ali no fundo que levou a essa questão, né, desses man-eaters, né, que a gente chama, os comedores de gente, que geralmente estão associados a distúrbios, né, é um animal que estourou um dente, é um animal que tá cego de um olho, né, e o que acontece? Nesse período em que os ingleses estavam construindo essa linha de trem, essa ferrovia, eles trouxeram a mão de obra da Índia, foi justamente um ano em que teve, eu não vou lembrar qual que foi a doença que teve, que dizimou várias populações assim de presas, né, de ungulados, então teve um declínio muito grande na disponibilidade de presas, esses eram leões jovens, eles realmente não se comportam assim, não é natural aquele tipo de comportamento, assim, completamente atípico pra espécie, e aí você teve um surto de cólera no canteiro de obras, e aí, muitas vezes, eles nem eram enterrados, né, dentro do costume hindu, se eu não me engano, aí, vocês me desculpem se eu tô falando bobagem, mas, se eu não me engano, eles eram cremados, muitas vezes, essa cremação não era muito adequada, não era complexa, e esses caras começaram a, primeiro eles começaram como scavengers, né, eles começaram a comer cadáveres, e depois eles descobriram que era super fácil matar gente, foi basicamente isso, entendeu? É surreal, né? E assim, assim como aconteceu em diversos outros lugares, né, só que eles ficaram muito famosos, esses casos, porque eles mataram muita gente, e o livro, cara, vale muito a pena, vale muito a pena, o livro é o Ghosts of Tsava, o Fantasma de Tsava, e tem também no Monstros de Deus, eu acho, um capítulo sobre eles, se eu não me engano, tô lembrando. Então, o Monstros de Deus, ele aborda bastante essa coisa do estigma sobre predadores, né, sobre como a gente lida com eles, que a gente tem tanto medo deles, só que hoje em dia a gente tá colocando os grandes predadores em declínio, né? É a miniaturização, né, a gente tem aí os bichos do Pleistoceno, né, a grande tendência é você ter animais generalistas, né, mais onívoros, animais que comem insetos, animais que comem frutos, com ciclo de vida mais rápido e menores. A gente matou os bichos grandes, né, e continua matando, então tá diminuindo cada vez mais. Uma coisa que eu tava reparando, né, é que algum desses grandes predadores, eles causam uma visão mais, como é que eu posso falar isso? Mais apelativa, mas digo do sentido de que gera empatia, sabe? As pessoas têm empatia por uma onça pintada, mas não têm empatia por uma sucuri gigante, sabe? Uma sucuri grande. Então, eu acho meio diferente, não sei o que causa essa empatia ou não, tanto que você vai pegar os registros de sucuri que veio a matar uma pessoa, é quase nulo, mas você tem um dos casos mais famosos que a gente tem de onça pintada, por exemplo, é o caso de Cáceres, que quase como se fosse as nossas onças de Tissavo. Cara, aquele relato do Rogério durante o episódio 9, se eu não me engano, eu desabraçando, foi sinistro, cara. Eu tava escutando novamente esses dias e, cara, foi um comportamento totalmente atípico do bicho, mas, mesmo assim, as pessoas ainda conseguem gerar, ter uma empatia muito grande por esses animais. É tão grande esse apelo que a gente ia falar dos pequenos felinos e a gente já tá falando de onça e leão. Eu falei aqui pro pessoal, eu falei se ao grupo hoje o podcast e hoje vamos falar sobre predadores no geral. Não, eu falei, não, eu vou perguntar sobre o felino da cantareira. Eu falei, porra, a gente tá falando de onça agora, deixa eu esperar um pouquinho. Já a gente chega no felino da cantareira. Eu tenho uma dúvida, você comentou da diversidade de predadores, eu não sei se tem uma resposta exata pra isso, é porque eu tô entrando agora nessa parte de felinos, tudo mais, que eu tô fazendo estágio numa estação ecológica e a gente tá começando a fazer o monitoramento, tanto que eu tô aprendendo agora a encontrar a pegada, a distinguir ali que cocô é de quem. Eu queria saber se tem alguma explicação do porquê na América do Sul tem uma quantidade tão grande assim de predadores, mesopredadores, como você falou, em outros lugares, como por exemplo a América do Norte, não tem essa diversidade assim tão grande. Cara, pela mesma razão que os únicos primatas que tem na América do Norte são os seres humanos, né, tipo, uma heterogeneidade muito grande de nicho que podem ser ocupadas. Então, por exemplo, até é legal aquele livro do Jared Diamond, né, o Arma, Gêmeas e Aço, então, crianças, ele compara muito essa questão, né, quando você pega ali, por exemplo, a Eurásia, a América do Norte, você tem uma distribuição de faixas climáticas muito mais homogêneas, ou seja, a distribuição ali das faixas climáticas. Então, quando você pega, por exemplo, África, o Sul da Ásia e a América do Sul, você tem uma variação muito grande de faixas climáticas. Então, por exemplo, você pega a Argentina e comparar com a Guiana, por exemplo, completamente diferente, mas nós estamos na América do Sul. Você pega aqui a Amazônia e o Pampa, é completamente diferente. Então, assim, isso tem muita influência de zonas climáticas e aí você tem uma amplitude muito maior de nichos ecológicos para serem ocupados com diferentes estratégias evolutivas. Então, você tem, por exemplo, pega o próprio gato morisco, por exemplo, o jaguarundi. Você vê esse padrão mais amarronzado, é a mesma espécie, mas é um padrão muito mais recorrente em áreas mais abertas, como o caatinga e o cerrado, por exemplo. E aí você tem os bichos mais escuros nas áreas florestais, como, por exemplo, o Mato Atlântico. Então, você vê dentro da mesma espécie, você tem uma grande variação geográfica em ambientes diferentes. Então, você pega, por exemplo, as adaptações, tanto que separou o Tigrinos, que era tudo colocado dentro de uma espécie só. Então, você tem o Leopasso Tigrinos e você tem o Leopasso Gutulus em ambientes diferentes, com estratégias diferentes. E isso culmina com diferenciação das espécies. Então, eu acho que é muito mais relacionado a essa grande amplitude de nicho. Por exemplo, você tem uma grande amplitude de nicho. Por exemplo, você pegar a Flórida e pegar ali o norte dos Estados Unidos é completamente diferente. Mas ali ainda está dentro de uma amplitude climática menos heterogênea do que a gente tem aqui na América do Sul, na África e no sul da Ásia. Legal, Fernando. Agora que a gente fez esse resumão geral de predadores, de felinos, de meso predadores. Eu queria perguntar para a gente caminhar aqui para os felinos da cantareira. O que é o felinos da cantareira? Como surgiu esse projeto? Quem que apoia? Como que a população está envolvida nisso? Dá um geralzão sobre esse projeto bem bacana. Cara, então, eu tenho essa questão desde que eu comecei a trabalhar com os gatinhos lá por volta de 2005, 2006, quando eu fui fazendo essa transição dos primatas para começar a trabalhar com os gatinhos. eu tinha essa proposta de não fazer um projeto de pesquisa estricto senso, embora o meu mestrado tenha sido extremamente acadêmico, by the book mesmo. E eu tenho esse viés, eu tenho um viés muito mais analítico, eu gosto de estatística, eu gosto de análise de dados, é uma coisa que me atrai e eu comecei a entender a importância da gente focar bastante nisso quando eu estava no mestrado. E a proposta era fazer realmente um programa de conservação pautado pelo que a gente já fazia, eu trabalhava numa instituição, que era o Instituto de Pesquisas Ecológicas, e eu tive a oportunidade de receber muito de primeira mão, especialmente do Claudio Pado, grande ícone aí, uma visão muito mais abrangente de conservação, muito interdisciplinar. Então, a proposta era realmente ir desde interagir com os programas de educação ambiental, quando passando pela parte de saúde, na parte de medicina da conservação, vendo questões de agentes patológicos que influenciam esses animais, contato com animais domésticos, entre os felinos e selvagens e cachorros e cães, os problemas envolvendo falta de hábita, competição com outros predadores, questões genéticas, sanitárias, como eu já falei. Então, a proposta era bastante abrangente, não só a questão demográfica que foram os primeiros passos. Eu sempre considero o seguinte, a primeira questão é sempre quem são e onde estão, quem são as espécies que ocorrem ali, onde elas estão, aí depois você vai para quantos são, e aí começa a vir toda a problemática, por que que tem aqui e não tem ali, quais são as ameaças. Isso é extremamente importante, porque se você não está atendendo as ameaças, você está contando os livros enquanto a biblioteca está pegando fogo, e a gente não quer isso, a gente não quer documentar a extinção das espécies, a gente quer agir também. Então, a ideia não é só ir para o mato e colocar armadilha fotográfica para registrar os bichos. Então, eu saí do pontal onde eu trabalhava, onde eu tinha toda essa proposta, uma série de coincidências, 2008, 2009, a maior parte do recurso para a maior parte da pesquisa feita fora de universidade, fora de agências de fomento, vinha do exterior, vinha de grandes fundos internacionais, de zoológicos, existem algumas legislações internacionais que exigem que se um zoológico tem uma espécie em cativeiro, ele tem que apoiar uma pesquisa na natureza, por exemplo, vários zoológicos que apoiaram o meu projeto. Eram zoológicos que tinham jaguatiricas em cativeiro, então eles eram obrigados a suportar algum projeto na natureza. Então, com aquele colapso econômico que teve naquela época, essas portas se fecharam, muitos projetos de pesquisa ficaram sem grana e tal, e aí passou por um processo de transição, começaram a surgir outros fundos, a investir mais em fundos nacionais, e eu senti muito nessa época, porque aquele negócio, o bicho que não está em grandes categorias de ameaça, criticamente ameaçado, não são prioridades. Então, por exemplo, um fundo internacional que é o Mohamed Bin Zayed, que é um fundo super legal para espécies, dinheiro para espécies também nessa época começou a ficar muito complicado, o pessoal começou a focar mais em projetos de base comunitária, e nessa época o Mohamed Bin Zayed foi assim, agora a gente vai fazer um fundo só para espécies, e aí você lê o edital hoje do Mohamed Bin Zayed, ele fala assim, se a espécie que é alvo da sua pesquisa não está na lista da UCN como ameaçada ou criticamente ameaçada, nós sugerimos que você nem gaste o seu tempo submetendo o propósito. Nesse nível. Está escrito isso. O que é um erro, por causa que a extinção é local. Pode ocorrer de uma maneira mais global, mas a extinção é de populações. E não só isso, Matheus, a gente nunca contabiliza para extinção ecológica, de interações ecológicas, ninguém pensa nisso. tipo assim, você extinguir uma espécie é uma coisa, você extinguir uma interação ecológica é outra, cara. Por exemplo, existem espécies de orquídea que só são polinizadas por outra espécie de mariposa que evoluiu para polinizar aquele negócio com a evolução. Então, se você extingue um, extingue o outro. Se você extingue a interação, acabou. Então, assim, eu acabei vindo embora, saí de lá e justamente nessa época, em 2011, eu aprovei um projeto muito grande com o FUMBI, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, porque depois do mensagem eu vi isso, sabe? A gente estava coletando dados, coletando dados, coletando dados, coletando dados e aí chegou no momento e eu falei o que a gente vai fazer com esses dados, né? A gente precisa usar isso para alguma coisa, não só para fazer relatório, conseguir mais dinheiro para pôr rádio e tal, não sei o que. Aí eu resolvi tirar o time de campo, o Laurie tinha acabado o doutorado dele, o projeto lá no Parque Estadual das Rojas do Irviema também já tinha fechado um ciclo, meu grande amigo, meu irmão, Denis Sanna, tinha fechado lá o projeto e eu fiz uma proposta para resgatar as informações, né? Porque o Alto Paraná é muito icônico, porque você tem o primeiro trabalho com essa pintada lá que o Peter começou com o George Schaller no Pantanal e depois o Peter Crouchel, que eu estou falando, ele foi trabalhar no Parque Nacional do Iguaçu. Então, o Alto Paraná, ele é muito emblemático nesse sentido, que a maioria das pessoas que hoje trabalham com carnívoros no Brasil, que são aí veteranos, trabalharam com o Peter em algum momento. O Alto Paraná, ele tem uma paisagem local muito diferente, que é quase como se fosse uma mistura de mata atlântica e pantanal, né? Então, ele acaba abordando uma biomassa muito interessante e comportando esses grandes predadores. E aí, teve o enchimento da barragemagem Porto Primavera e aí, começaram os trabalhos na época do enchimento, né? Que o Denis foi pra lá, trabalhar com Ronaldo Morato, com a Rosa Moral e com o T. Crocho, e depois começou o trabalho no Parque Estadual do Iviema. E aí, o IP começou o trabalho no Pontal do Paranapanema. Então, assim, essa região é muito emblemática no estudo com predadores. E aí, eu fiz uma proposta pro Fundo Brasileiro pra Biodiversidade, que tinha aberto um edital pro TFCA, com o recurso do TFCA, que é o Tropical Forest Conservation Act. A proposta era basicamente resgatar essas informações, pegar desde os primeiros estudos do Peter e integrar essas informações do passado, fazer um banco de dados legal e tal, e usar essas informações. E os próprios trabalhos do Denis, o trabalho do Laurio, o trabalho do pessoal lá em Ilha Grande, e foi aprovado. Então, foi um projeto de 400 mil nessa época, e como era um projeto muito mais voltado pra resgate dessas informações, e eu já tinha vencido a minha cota de ficar lá, eu voltei aqui pra região da Cantareira, e fui desenvolvendo esse projeto, apoiado pelo Fumbio, resgatando essas informações, e com a conclusão do projeto, eu fui pro doutorado com essa proposta dos mesopredadores. E acabou que a gente também trabalhou muito com análise de dados e tal, meu orientador, um grande beijo aí, professor Milton Ribeiro, o Miltinho, a gente propôs de fazer uma coisa numa escala maior, de bioma e tal, e eu comecei a olhar aqui pra região, vários colegas trabalhando aqui e tal, e uma região muito rica, nesse sentido, e algumas áreas pouco exploradas, exploradas no sentido de pesquisa. E eu resolvi falar, bom, eu vou então colocar em prática aqui as coisas que eu sempre quis fazer lá na, quando eu morava lá, e vou começar esse trabalho aqui. E o lance, cara, é assim, meu, se você quer começar, começa, sabe, vou ficar esperando as coisas acontecerem, uma grande proposta e tal. Então, o projeto de estudo de longa duração estava começando, eu ajudei um pouco na época que a gente estava elaborando isso, é uma sequência de um projeto anterior, do professor Milton Ribeiro, lá da Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, e foi aprovado esse projeto, que é o Programa de Estudo de Longa Duração do Corredor Cantareira Mantiqueira, o título, na verdade, é Biodiversidade e Serviços Associados, PEL de Corredor Cantareira Mantiqueira, que envolve de tudo um pouco, que vai desde morcegos com vegetação, com bioacústica, paisagens sonoras, e também, nesse caso, o estudo com os mamíferos de médio e grande porte. E eu conversei com o Miltinho e falei, Miltinho, eu quero começar essa frente aqui e tal, e vamos então aproveitar que vocês já vão fazer isso e eu queria entrar pensando nessa questão dos gatos, os dados oriundos dessa pesquisa, que a gente conseguisse dos gatos, eu associaria ao Feliniz da Cantareira. Então, o projeto, na verdade, não tem muito recurso e, através do PELD, ele viabilizou esse primeiro momento, que é justamente o que eu estava falando antes, quem são e onde estão. Então, dentro do PELD, a gente tem esse delineamento amostral, que a gente chama de paisagem, cada paisagem são um raio de 5 km, e essas paisagens, esses raios, eles foram distribuídos de forma a representar áreas com grande cobertura florestal, mais de 90% de cobertura florestal, até áreas com menos de 10% de cobertura florestal. Então, são 20 paisagens dentro da Cantareira Mantiqueira, e cada paisagem com 10 pontos amostrais. Então, a ideia é ver o efeito da estrutura, da composição e da quantidade de hábito disponível e da configuração de diversos fatores da paisagem, de classe da paisagem, sobre a biodiversidade. E, nesse caso, eu estou olhando a questão dos pequenos felinos. Isso é um aspecto, quem são e onde estão. E esse é o primeiro momento. agora, em 2022, o foco é esse, e aí, calhou, de uma forma super positiva, de estar começando também esse PELD lá do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, lá do Onestos de Rio Claro. Então, a gente está trabalhando junto, nesse sentido, e esse seria esse primeiro momento. No momento em que eu comecei a estruturar as ideias, de colocar em prática, de ter uma delimitação espacial da minha área de estudo, que, nesse caso, o sistema Cantareira, que é uma área super importante, uma área que abastece cerca de 9 milhões de pessoas de água. A gente tem um mosaico de reservatórios que abastecem, basicamente, a região metropolitana de São Paulo. Ela tem essa importância e também tem muita área natural ainda. A gente tem um mosaico de unidades de conservação inacreditável. Do lado de São Paulo, tem hora que a gente vai colocar a cana que a gente vê a cidade de São Paulo inteira e a gente está no meio de uma mega mata, que é o Parque Estadual da Cantareira. É super interessante. Então, nesse primeiro momento, é isso. Qual é o estácio demográfico e qual é a distribuição? A gente, até agora, não achou gato maracajá. Isso é uma coisa que talvez é preocupante, mas a gente não teve ainda registro de gato maracajá. E outra coisa que vai dentro do que a gente estava conversando mais cedo, é direcionado para gato. Então, tem ponto que a gente põe duas câmeras, porque uma está muito direcionada para gato, mas como existem outros grupos, outras pessoas interessadas nesses dados, que envolvem médios e grandes mamíferos, a gente acaba colocando outra câmera para atender essa demanda, porque a gente aumentou muito a probabilidade de detecção para os pequenos felinos, mas a gente não pode deixar de pensar nos outros bichos. E a gente acaba colocando outra câmera perto para poder atender essa demanda, porque o que a gente vê muito é isso. Esses caras são sempre preteridos, primeiro, porque eles usam um nicho bastante específico, tem registros de maneira geral, tem registros de maneira geral. Se você quer otimizar o número de registros para gato, em buraco de gato você tem que entrar, então você tem que ter esse jungle eye e você entender da ecologia do bicho para você direcionar onde você coloca o equipamento de amostragem de forma que você tenha mais registros dos gatos. se você quiser ter mais registros de tatu você direciona para o tatu. Então se você quer uma coisa mais abrangente você vai pôr lá em trilhas e estradas, você vai pegar várias espécies. Então a gente foca mesmo nesses gatos, que é uma coisa que eu fico muito feliz, porque finalmente a gente está focando de uma maneira direta nesses bichos. Então a proposta inicial é essa, a gente mostrar essas paisagens, entender qual é a configuração espacial da distribuição desses bichos e ao mesmo tempo assim que o projeto começou, eu me coloquei à disposição da Secretaria de Meio Ambiente, eu entrei em contato com ONGs locais, entrei em contato com secretarias de Meio Ambiente aqui na região de Mariporã, em contato com os gestores de unidades de conservação, com outros pesquisadores, porque assim, a ideia não é chegar aqui coletar a dada e ir embora. A minha proposta é um programa de longo prazo, de médio para longo prazo e é meu projeto de vida, entendeu? Isso aqui não é a minha fonte de renda. Eu faço outras coisas, eu vivo de outras coisas, vamos dizer, vamos colocar dessa maneira, de onde eu tenho a minha fonte de renda pessoal. Então, esse é um projeto de vida, é um projeto que eu vou fazer independente de se tiver mais recursos, a gente faz mais coisas, se tiver menos recursos, a gente faz menos coisas. Agora, a questão é, o Feliz da Cantareira é um projeto que vai ficar aqui enquanto eu estiver vivo, entendeu? Então, a minha postura é basicamente essa, eu vou fazer o projeto acontecer do jeito que eu pensei, quer queira, quer não. Então, eu estou indo agora atrás de recursos para a gente conseguir monitorar as jaguatiricas, porque é uma espécie muito estratégica, que é uma espécie que exerce dominância sobre os outros gatos menores, que é um animal maior que todos os outros gatos, então tem toda a questão comportamental, que entra no que o Tadeu Oliveira chama de efeito pardales, um fenômeno aí que meio análogo... A paisagem do medo, né? A paisagem do medo, meio análogo à questão dos mesopredator releases. Então, esse primeiro momento é basicamente isso, quem são, onde estão e status demográfico. Ao mesmo tempo, eu tenho me colocado à disposição, já comecei algumas atividades com a Secretaria de Meio Ambiente de Mairi Porã, onde a gente, na Semana do Meio Ambiente, a gente foi falar nas escolas, escolas municipais, inclusive escolas particulares também, para falar sobre os bichos. É super legal, um negócio que sempre me proponho, infelizmente, não consegui fazer isso durante a pandemia, mas sempre busquei fazer projetos de educação ambiental, eu sempre falo isso, o pessoal fala de divulgação científica, associa muita rede social, vai nas escolas municipais, especialmente escolas em zona rural, você vai lá com uma madilha fotográfica, com uma zarabatana, que a gente usa para anestesiar os bichos, você vai com crânio de animais, eles ficam alucinados, e essas crianças, muitas vezes, o pai caça, sabe, eles acompanham, às vezes, caçando, eles sabem onde tem bicho, eles sabem, pô, a onça parda, comeu o filhote do cabrito, entendeu, lá no sítio do meu pai e tal, você acaba criando uma relação com a comunidade local, e isso é extremamente importante, porque a gente tem que identificar as ameaças, não adianta a gente ficar só colocando equipamento em campo, capturando bicho, que é a parte mais divertida, se você não está lidando com as ameaças, então, assim, uma coisa que o pessoal do Ocelot Working Group tem difundido, o pessoal do Geoffroy Working Group, então, por exemplo, tem uma campanha intercontinental de vacinação de animais domésticos, muito puxada aí pelo projeto do Tadeu Oliveira, o Tiger Cats Conservation, onde estão vacinando bicho em volta de unidade de conservação, nas áreas de estudo, pessoal aí do Feliz do Pampa, vários projetos super bacanas que estão rolando, que estão focando muito nisso, o Jim Sanderson está muito preocupado com isso, vamos atacar as ameaças, a gente tem que pensar nas ameaças, a gente precisa de pensar nisso, se a gente realmente quer falar de conservação, a gente tem que falar das ameaças, então, nesse momento, a gente está com essa pegada acadêmica, científica, buscando as informações sobre os bichos, porque fala, ah, pô, mas já tem alguém que já fez alguma coisa aqui, mas os dados não estão disponíveis, se os dados só existem no seu computador, infelizmente, esses dados não estão ajudando muito para a conservação. O Hugo Fernandes tem uma frase que ele fala que dados não convencem, se eu não me engano, não explicam. É, aí pensando mais em como divulgar a informação, mas eu digo assim, para você tomar medidas efetivas, não necessariamente divulgando, mas assim, tomar decisões estratégicas, você precisa desse tipo de informação. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está pensando aí, colocando as câmeras e nesse primeiro momento, indo atrás de recursos agora para a gente começar a monitorar o rádio telemetria, as jaguatiricas, para poder entender melhor a influência desses animais aí nos outros gatos, então, no caso, seria entender essas interações interespecíficas, onde que esses bichos estão andando e tal, como que eles estão respondendo as mudanças da paisagem, que todo lugar que a gente vai, cara, é a jaguatirica come galinha aqui, ah, o gatinho apareceu ali, sempre tem esses relatos da questão da convivência com esses bichos, né? Pô, se eu não puser as galinhas no galinheiro, o jaguatirica leva tudo. Então, assim, será que é o jaguatirica mesmo? Então, a gente tem que atender a essas demandas. Então, assim, eu me coloco muito à disposição, tipo, a gente vai visitar uma fazenda, semana seguinte, o cara, ó, o bicho comeu um tatu aqui, você não quer vir para a câmera? Então, a gente busca muito essa interação positiva com os proprietários, com as secretarias municipais. Eu entrei num acordo agora com a secretaria municipal, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Mariporã, eu falei, eu me coloco à disposição um dia por mês para ir em qualquer escola que vocês quiserem falar sobre o projeto, falar sobre os bichos. Eles, pô, eles querem, cara, as pessoas querem receber isso. E não tem ônus nenhum, cara, eu falei, meu, se vocês não me buscam aqui em casa, eu vou de carro aí, daí a gente vai para as escolas, sabe, porque eu acho isso extremamente importante. Então, eventualmente, a gente começar a atacar essas ameaças. A gente está encontrando como a escala do projeto é muito grande e a gente está do lado de São Paulo. Isso cria um desafio muito grande, uma das maiores cidades da América Latina. Então, assim, tem lugar que a gente vai que tem trilha de motoqueiro e de jipeiro que faz umas voçorocas que você não acredita, assim, no meio da mata. Aí você vai para um outro lugar, você vê que existe uma reclamação muito grande que, ah, os bichos estão pegando uma coisa aqui. Outro lugar a gente vai e está cheio de armadilha de caça, cheio de trilha. Tem lugar que a gente vai que a gente fica assim, pô, onde que a gente põe a câmera? Porque onde você olha tem trilha de caçador. Então, a gente está lidando com diversos desafios diferentes que, de uma forma ou de outra, influenciam no sucesso dessas populações no médio e longo prazo. Então, a ideia é entender esse contexto regional e atacar essa questão das ameaças no futuro próximo. Então, nesse primeiro momento, através do PELD que está viabilizando isso, a gente está focando, então, em entender a dinâmica espacial desses bichos. E como eu falei, cara, os bichos não estão distribuídos de uma maneira homogênea. A gente tem lugar, a gente não achou o gato maracajá aqui até hoje. Mas você acha que a ausência do gato maracajá, ela está associada à presença da Jaguatirica? Então, é o que eu falo, a gente nunca tem 100% de certeza da ausência, a gente tem 100% de certeza da presença. Mas, então, a questão é que a paisagem é muito heterogênea, então, a gente está encontrando mais a comunidade toda nas áreas mais altas. Então, assim, eu não consigo fazer essa associação nesse momento, porque tem muitas outras coisas envolvidas. Tem outros predadores, tem desmatamento, tem um histórico de fragmentação, se você pega um sobrevoo aqui com o IGC, o Instituto de Ciências de São Paulo, você vai numa área que hoje é floresta, há 40 anos atrás era tudo pasto ou era tudo eucalipto. Então, assim, é super interessante também essas dinâmicas. Então, não dá para a gente associar uma linha tão direta assim, ah, tem a Jaguatirica, não tem o bicho, até porque a gente ainda não tem como fazer essa inferência sem fazer uma análise, mas a gente está entendendo como é que está essa dinâmica. quem está onde e quais são as abundâncias relativas, onde tem mais o que. E, Fernando, você comentou aqui que a parte mais divertida é ficar em campo, e eu queria saber como que é um campo para procurar gato, porque fazer campo é um trabalho e para cada tipo de espécie que você está focado é um campo diferente. Por exemplo, eu procurando macaco eu tropeço toda hora, porque eu vivo andando olhando para cima. E eu queria saber como que é um campo para procurar felino. Então, cara, é interessante isso, porque outro dia eu estava vendo um vídeo, cara, é um vídeo maluco assim, sei lá, um Navy SEAL analisa filmes de Navy SEAL, sabe? Aí eu estava vendo um vídeo, o cara lá, um US Marine especialista em guerra na selva analisa filmes de guerra de selva. Aí, sei lá, o cara vai, Platon, filmes de guerra do Vietnã e tal. E aí o cara estava falando que tem uma cena de um filme que eles estão meio que rastreando alguém e tal, aí os caras veem a pegada na lama e tal, não sei o que, eles foram por aqui. E aí o cara fala, quando as pessoas pensam em rastrear, eles sempre pensam em pegadas e tal. E ele falou, pegadas são as últimas coisas que a gente olha, porque, primeiro que, não é todo o ambiente que deixa pegadas. Uma pessoa andando na mata, ela esbarra em tudo, esbarra em folha, em galho, não sei o que, então você acaba procurando vestígios ao redor de você. Folha quebrada, galho quebrado, coisa pisada, mas não necessariamente pegadas. Então, quando a gente fala de rastros e vestígios, fala, como vocês acham, cara, eu venho de uma geração que a gente fazia muito transexão no linear, ou seja, a gente andava devagar na mata, em trilhas abertas, procurando bicho visualmente, você é o sensor. Então, nesse sentido, eu fui muito bem treinado em ver coisas na floresta. E procurar pontos para gato, cara, a coisa que me dá tesão é ver uma árvore caída no meio do mato. O Rafael já fica assim, ah, Fê, vem cá ver o pau caído. Aí eu vou lá, uma árvore caída. Porque a árvore, quando ela cai, ela forma uma espécie de passagem natural, cara. E assim, cara, é a lei do mínimo esforço, velho. Então assim, o pessoal fala, ah, pô, às vezes a gente está procurando um lugar assim, para pôr armadilha. Cara, você vai pôr alguma coisa que acompanhe o relevo. O bicho não fica andando morro acima em linha reta, cara. O bicho não é bobo, né, velho? É, cara, a gente não gosta, cara, a gente vai meio que desviando, né? Então assim, você sempre, cara, se você tem um negócio caído, os bichos passam nele, entendeu? E aí você aprende também a achar arranhado em árvore, cara. Eu estou andando na trilha e fazendo, ah, com a ti, irara, com a ti, gambá, sabe? Você vai vendo, você começa a ver os arranhados nas árvores. Aí você vê um arranhado, você vê um toco meio podre. Aí você olha ele, ele todo assim. Tem um pedacinho do toco que está mais próximo da terra, que foge de todo o padrão do resto. Aí você vai olhar, aí você percebe, é um lugar onde gato afia a unha, entendeu? Aí você começa a criar imagem de busca, né? Um padrão de busca, e você começa a perceber. A gente encontra lugares onde você tem arranhados, você tem lugares de afiação de unha, árvores caídas, você tem uma árvore que passa em cima de um riachinho, pô, você acha o quê? Que o bicho vai pular dois metros ou ele vai passar por cima do tronco? Entendeu? A gente usa de pinguela. Então, assim... Eu ia dar o exemplo da pinguela. Outro dia foi engraçado demais, cara. E assim, a gente contando fica parecendo demarra, mas eu fui para campo por uma outra razão, a gente foi visitar uma área potencial para desenvolver pesquisa no interior de Minas, e aí a gente foi com um colega, que é o Eric Gorgens, e o foco dele é completamente... Ele não entende de fauna. E aí a gente estava lá descendo uma trilha e tal, e ele começou a perguntar, ah, então, como que você escolhe um lugar para pôr uma câmera? Aí eu falei, ah, eu busco vestígios. Aí eu fui mostrando para ele, ó, está vendo aqui? Isso aqui é um arranhado, parece de Coati. Aí ele, nossa, como que você viu isso? Eu falei, pô, é, a gente vai treinando. Aí, ó, aqui tem mais um arranhado, aqui tem mais um arranhado. Aí a gente chegou num ponto, que era uma estrada de terra, e aí eu falei, olha, aqui eu colocaria uma câmera. Ah, por quê? Porque aqui é um ponto, ó, está vendo? Tem uma... parece uma coisa, parece um carreiro vindo aqui de baixo, que sai aqui na estrada, aqui é uma área de curva da estrada, que tem um barranco, ou seja, o barranco, ele tende a direcionar o animal, então eu sempre busco áreas que afunilam. Então, por exemplo, você vai saber, Matheus, uma armadilha de pitfall. Sim. Você já viu uma armadilha de pitfall de sequência, que você põe uma lona preta? Sim. Ou é em sequência, ou se não, elas fazem em V, né? Em V, então. E aí encurrala o bicho. Exato. Aí qual que é a tendência? Se o bicho bate ali na lona ou no que quer que seja a barreira que você colocou, E segue o seu curso. Ele vai seguir, paralelo a ela, vai cair no balde. O princípio é esse. Eu trabalhei como estagiário num projeto com quelones, a gente usava, de cada lado da rede tinha um jequi, aí o bicho ia, encontrava com a rede, ia nadando, acompanhando, ele batia lá no jequi, entrava e não conseguia sair. O princípio é o mesmo. Se você está ali e tem um barranco, ou você tem algum tipo de obstrução, uma pedra, qualquer coisa, o bicho vai tender a desviar acompanhando aquele desnível, ou aquela desnível do terreno. Então é um bom lugar para você pôr uma câmera, é uma trilha de passagem, tem um tronco, tem um negócio. E aí eu falei assim, eu colocaria aqui e eu colocaria onde a gente parou o carro. Aí ele fala, por quê? Eu falei, porque onde a gente parou o carro é uma estrada que faz um Y. Então eu falei, você tem três rotas de passagem, ou seja, tem uma vindo de baixo, uma vindo de cima e uma outra rota, imagine um Y. E essa quina é um lugar até que os gatos costumam marcar. Por quê? Porque é uma área estratégica de passagem e tal. Você vê até peixe, cara, você vai pescar, você olha ali, pô, isso aqui é uma área que forma um bico, ali uma área, porque o peixe tem acesso a uma área rasa, ele tem acesso a uma área funda, ele tem acesso à área da beirada ali. E aí a gente subiu, aí eu falei, quando a gente chegou no carro, onde o carro estava parado, que é esse lugar em Y, aí eu falei, eu colocaria a câmera nesse toco aqui, nessa árvore. Por quê? Porque ela estaria apontando, pegando esse encontro das três vias e é um lugar bem estratégico. E aí no que eu falei isso, eu estava em pé, a meio metro de mim e eu olhei para baixo e vi um cocô de gato. Pô, cara. Mas foi assim, cara, parece zoeira quando eu falo, mas, cara, foi desse jeito. Aí eu, assim, fui completamente sem pretensão, assim. Eu não tinha visto antes. Eu vi a hora que eu fui, falei, ó, eu colocaria aqui e tal, não sei o quê. Aí eu olhei para baixo e eu vi o cocôzinho de gato. E aí você começa a ter essa leitura. Inclusive, eu recomendo muito quem tiver Instagram aí, que estiver ouvindo a gente, sigam lá o perfil do Fábio Mazin. Fábio Mazin, grande brother aí, um cara muito bacana nesse sentido, assim, né? Dessa cultura de buscar, entender os bichos, né? E tal. E quem tem interesse de trabalhar com os gatinhos, fica observando o gato doméstico, cara. Porque o gato doméstico, ele está muito próximo do ancestral selvagem, né? Se você pegar um cachorro, você tem um chihuahua e um doberman, né? É um animal que está aí acompanhando a gente há muito mais tempo do que o gato. O gato, você não tem uma grande variação de tamanho, né? Então, ele está muito próximo do ancestral selvagem. Se eu não me engano, o período de domesticação do gato doméstico é de 9 mil anos, a datação mais antiga, e do cachorro é de 34. Então... Ele acaba trazendo características mais primitivas do ancestral, né? Sim, o comportamento dele também. Ele caça, né? O comportamento de caça, o comportamento de espreita, né? As interações entre indivíduos é muito parecido com o ancestral selvagem. Eu não estou falando desses gatos gordos, não estou falando de um gato mais... Mais atlético. É, um gato mais ativo, um gato, né? Você começa a observar, aí você começa, pô, o animal que fica mais em cima, você vê o gato que ele tende a subir e ficar em pontos mais altos, ele sobe e fica em cima da geladeira, ele sobe e fica em cima da escada. Geralmente é um sinal de dominância, ficar mais no alto, entendeu? Tem várias coisas que você começa a observar, sabe? Como que ele arranha as coisas, o que que ele arranha. E quando você acha um lugar que você tem em fezes, olha em volta, o que tipo de árvore que tem ali, sabe? Tem trilha, tem passagem, tem pedra. Qual que é o cheiro daquele lugar? Você começa, então, a criar uma visão, uma percepção do que que direciona isso. Então, quando a gente sai, cara, se eu te mostrar um track log, outro dia até mandei lá no grupo de WhatsApp, eu mandei um track log, eu e o Rafael procurando um lugar pra pôr câmera. Cara, a gente fica, às vezes, uma hora andando pra cima, pra baixo, ah, vamos ver mais ali pra cima, aí vai, ah, aqui tá ruim. Vamos ver aqui, na curva da montanha, vamos, vamos lá em cima. Não, pô, vamos ver na grota, pô, ali parece que tem uma passagem de água. Até você achar um ponto que é onde você tem algum tipo de indício ou algumas características que você entende que são interessantes pra você ter detecção. Então, é um trabalho meio de detetive, assim, que nem sempre dá certo. Mas, então, por exemplo, agora a gente foi num... Ontem, até a gente armou a câmera bate-chuva. A gente foi numa área que a gente achou que é um lugar onde o cara retira água, onde tem a bomba d'água, e em cima tem uma tampa. E nessa tampa é uma latrina de gato. É, a gente tacou a câmera lá. Mas em ambiente antropofizado mesmo? Não, é dentro da mata, é uma chácara, aí dentro da mata tem um poço onde ele retira água pra casa dele, né? Então, nesse poço tem uma tampa, e nessa área ali é uma latrina. E é uma latrina de gutulos, né, do gato do mar do sul, e de jaguarundi. Os dois marcam o território ali. E aí você começa a criar esse olho, sabe? Tipo, igual ontem, a gente tava lá colocando a medida fotográfica, aí eu vi o cocôzinho do gato depois que eu tava amarrando a câmera. A gente já tinha descoberto essa área como latrina, mas assim, se você não presta atenção e não busca ativamente o tempo todo, você acaba não encontrando. Então, eu vejo que muitas vezes, por isso que eu falo essa questão do direcionamento. pra você trabalhar com os gatos pequenos, você tem que direcionar os seus esforços para os gatos pequenos, porque geralmente é sempre a rapa do tacho. Então, por exemplo, eu trabalhava com jaguatirica. Como que eram, né, os trabalhos com jaguatirica? É assim, ah, a gente está aqui com o trabalho das onças no Iguaçu, a gente está aqui com os trabalhos das onças do Morro do Diabo, aqui está com os trabalhos das onças no Eviema. Eviema não, que a gente nunca registrou jaguatirica, mas... Então, a gente registrou um monte de jaguatirica, vamos ver se dá pra usar essas informações? Então, é sempre assim, a rapa do tacho de outro objetivo. Quando você faz um trabalho para essas espécies, aí é diferente. Você coloca as câmeras direcionando. Então, em vários momentos, você vai pôr as câmeras de forma que vai pegar um monte de espécie, mas muitas vezes você vai direcionar pra uma ponte natural, pra um ponto de passagem que você vê que tem arranhado, pra um ponto de passagem que é latrina, pra um ponto de passagem em troncos, em lugar onde os bichos afiam a unha. E aí, você... Do mesmo jeito que com primatas, você acaba desenvolvendo uma imagem de busca, né? Um galho que tá balançando, mas não tá ventando. Sabe? Uma bola lá que parece um cupizeiro, você vai ver um bugio. O horário que você vai, que provavelmente os bichos vão vocalizar. Então, você começa a criar esse feeling que tem um pouco um quê de espírito de caçador mesmo, né? E eu sou Neto Suelon. Eu acho que a gente que cresceu no meio do mato, né? Pelo menos eu, eu vim de chacra, eu sempre trabalhei, sempre tive muito contato com áreas mais preservadas, né? Mato de galeria, mata ciliar. Acho que a gente tem uma vantagem de quem se introduziu nesse meio com o passar do tempo. Acho muito louco isso, sabe? Porque eu vou pra campo com o pessoal que tá mais novo na graduação e eles não têm a mesma visão que eu, sabe? Anda como se fosse um trator no meio do mato, fazendo barulho por tudo que é motivo. Quando, na verdade, você tem que ser, não sei se pela vivência passada, a gente acaba sendo um pouco mais sutil e bastante mais observador. Então, acho que toda essa carga, toda essa vivência passada acabou auxiliando a gente, sabe? Acho que quem trabalha com fauna, né, Matheus? Porque a galera da botânica parece que tá num botequim dentro do mato, né? A gente só fala gritando, né? Tanto como se fosse uma anta, né? Eu tô no meio a meio, assim, quando eu vou pra procurar espécie de botânica, aí eu falo, nossa senhora, é gritando, olha ali, olha aqui, olha ali. Agora, quando é macaco, maluco, é um silêncio absoluto que você fica, porque qualquer subio que você ouve, assim, você fala, puta, é sagui. Aí você para um pouquinho, aí você vê já que é passarinho. Aí você anda mais um pouco, anda mais um pouco, ouve a subir de novo, é uma porrada de a subir. Ô, Fernando, bateu um papo sobre perrengue que você passou procurando gatinhos no meio do mato. Foi o mais engraçado, assim, que você tá andando no meio do mato. Vai, Matheus? E você já conseguiu ver também, né? Por causa que a gente sabe que a gente mais seguiu. Tá meio complicado. Cara, na natureza, eu nunca vi um gato maracajá. Nunca vi. E assim, não é fácil, sabe? É igual o meu orientador do mestrado, o professor Adriano Chiarello. Ele sempre brincava, assim, que o pessoal chega, ah, eu quero trabalhar com felinos. Aí eu falo, não, você não quer trabalhar com felinos. Você quer trabalhar com foto, vídeo, cocô, pegada e carcaça. Que é com isso que você vai trabalhar, né? Você não vai trabalhar com felinos. A não ser, né? Ah, vai, não sei o que, tem um instituto que todo mundo, que você pode chegar perto do bicho. Tudo bem. São exceções. Estou falando da regra. Cara, perrengue você tem, né? Perrengue aí. Já encontrei com onça no meio do mato, já ficou a onça lá do lado do barco. A gente querendo chegar no barco, não chegava. Agora, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com segurança hoje em dia, né? Sempre teve, né? Mas hoje em dia eu sei o que fazer, né? Vamos dizer. E a gente também tem mais informação, né? De equipamentos. É, é. Eu acho que até uns, há pouco tempo, uns quatro anos atrás, eu ia para campo com um canivetinho e fazendo sinal da cruz, sabe? Que Deus proteja. Então, desde que a gente começou a trabalhar aqui, a gente teve, assim, situações meio cômicas, assim, que às vezes a gente vai em algumas áreas que são mais, remotas, assim, e aí tem um tiozinho que mora lá e tal, e aí ele não vê muita gente, ele mora lá sozinho, já fica lá na panelinha de pressão, cozinhando feijão, no fogão de lenha, e aí ele resolve contar a vida inteira para você, sabe? Ele fica lá duas horas, e aí ele vai emendando, aí você fala assim, não, acabou essa história, aí você, ou então, não sei o que, então, aí, meu filho mudou, não sei aonde, lá vem outra sequência, mais meia hora, e faz parte, né, do trabalho, a gente conhece muita gente interessante e tal, mas assim, se for contar perrengue da vida, assim, de carro atolado, de coisa assim, tem demais, mas assim, nessa rodada aqui que a gente está pelejando mesmo, é só dificuldade física mesmo, assim, nossa, teve uma vez ali no Parque Estadual da Cantareira, cara, que, nossa senhora, eu estava andando assim, dando passinho, pequenininho, porque o meu joelho não aguentava mais, cara, tipo, para descer, para subir nem tanto, mas para descer, teve um dia que eu falei, cara, vai demorar para eu chegar lá no carro, para descer em Pirambeira de Mata Atlântica é cruel, o mais legal, tipo, o dia começa, a gente está no pique, a gente está, está parecendo um menino novo no meio do mato, chegando ao final, a gente está o bagaço, o bagaço, se for a campanha que a gente fica mais de uma semana, então, é muito nígido, porque os primeiros dois dias está todo mundo sorrindo, e no último da semana, falta todo mundo sair na facada, tem que tomar cuidado, até com uma resposta mais atravessada que você dá na pessoa. Mas assim, eu acho que a gente vai ficando mais macacové, assim também, Matheus, porque você vai ganhando experiência, e hoje, hoje, eu assim, eu passei muito por isso, não digo que não aconteça e tal, mas eu consigo perceber certas nuances, assim, nessa mudança de energia, vamos dizer, e aí eu já, pô, está faltando um açuquinho no sangue aí, viu, aí come um paçoquinho, sabe, aí tipo, toma um ar, porque muitas vezes, cara, você vai caindo energia, assim, e é, ele quase no sangue mesmo, sabe, está faltando, comer alguma coisa, está ali, muito tempo, andando, sem beber água, às vezes, assim, então, eu não deixo isso acontecer, assim, é lógico, chega no fim do dia, você está um bagaço, hoje mesmo, estou bem cansado, assim, que a gente ficou a semana inteira no campo, né, dado aquela moída, quando você para, mas quando você está na roda viva ali, né, todo dia, acorda, 15 para 5, 10 para 5, vai, pauleira e tal, e aqui é muito diferente, cara, do que eu estou acostumado, porque é um campo que, eu vendo a mim em casa todo dia, isso é bastante interessante, assim, imagine, você não tem que ficar em alojamento, não tem que, sabe, aquele perigo. Fazer sua própria comida, chegar, tem que averiguar equipamento. Não, isso, isso continua, né, acontecendo, mas eu digo assim, de, às vezes, a gente, entre uma estação de amostragem e outra, a gente passa, num restaurante, entendeu, você sai num bairro, cara, sabe, isso para mim é muita novidade, assim, porque eu nunca, tipo, a gente ia para os rincãos, que se você não levar comida, você vai comer capim, cara, porque tipo, não tem nada, se você não levar água, você vai beber água de rio, porque aqui, a gente vai numa área de mata, anda para caramba e tal, mas duas horas depois, você sai, você desce para ir para uma outra área, você atravessa um bairro, em Mariporã, e sai do outro lado, você passa ali, em Guarulhos, passa do lado de Guarulhos, sabe, dentro de um shopping, é, cara, você passa, assim, na frente de um graal, sabe, tipo, mas você fica assim, pô, estranho, para mim, eu acho isso estranho, sabe, porque tem uma influência urbana muito grande aqui nas áreas, né, de estudo da gente, o que é uma variável que a gente está buscando, né, então, isso para mim é muito curioso, né, dificilmente a gente, tem vários lugares que a gente vai que tem sinal de celular, assim, a maior parte da nossa área de estudo tem sinal de celular, então, isso para mim tudo é muito novidade, assim, porque estou acostumado a ir para o campo e, tipo, falar com a família, tem que subir em cima de uma torre de caixa d'água, para poder pegar sinal, sabe, então, então, e, Fernando, o que que te motiva a continuar fazendo todo esse trabalho, depois de tanto tempo? Eu quero fazer isso, assim, eu estou pensando nos gatos, sabe, o arevo que as pessoas pensam e tal, eu tinha muito essa frustração, sabe, de ficar sempre em, esses bichos ficarem sempre em segundo plano, assim, salvo alguns pesquisadores aí, que sempre insistiram e tal, e agora a gente vê vários grupos que estão fazendo trabalhos sensacionais, vou ser leviano citando alguém, porque, vou esquecer alguém, mas não quero, né, mas existem grupos absolutamente maravilhosos, fazendo várias coisas, hoje em dia, com esses bichos, e é o que eu sempre quis fazer, então, assim, é o que eu estou falando, tipo, eu não estou ganhando absolutamente nada para fazer isso, eu estou fazendo porque eu quero fazer, e eu vou fazer, porque é o meu projeto de vida, que eu tentei colocar em prática durante muitos anos, por uma série de razões, não vou ficar aqui também dando desculpa nem nada, mas eu não consegui, implementar, e hoje eu tenho muito claro para mim, tipo, eu vou fazer, tipo, se eu tiver que pegar o meu carro pessoal, e eu vou fazer, entendeu, se eu tiver que ir andando, eu vou fazer, se eu tiver que fazer na escala municipal, eu vou fazer, e assim, a nossa escala vai ao sistema cantareira, e eu vou fazer no sistema cantareira, então, é uma vontade pessoal mesmo, acreditar que, a gente pode fazer uma diferença, entendeu, eu não quero só, essa parte divertida do campo, mas eu quero, de fato, contribuir com políticas públicas regionais aqui, interagir com as pessoas, com o plano de manejo de unidade de conservação, aqui é uma área super importante da trilha transmantiqueira, comunidade montanhista, tudo que envolve esses bichos, interagir com os proprietários locais, ver a questão de zoonose, de doenças, em animais domésticos, que podem afetar esses bichos, é uma vontade mesmo, de tentar fazer alguma diferença, e, de um lado, também tem um aspecto um pouco egoísta, porque é o que eu quero, e gosto de fazer, sabe, então, se eu conseguir calhar isso, com algo que eu possa me dedicar 100% a isso, eu vou, e o que eu quero no futuro é que isso aconteça, mas enquanto isso não acontece, eu vou com as minhas atividades paralelas, que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que terminar, e eu vou dar continuidade, seja parcialmente, ou em tempo integral, mas é algo que eu acredito, e vou fazer de qualquer maneira, então, assim, às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, e não vai acontecer, você tem que levantar a bunda da cadeira, ninguém vai fazer por mim, então, e aí vale para quem estiver ouvindo isso, se você quer fazer, meu, não fica esperando alguém te chamar, vai, sabe, vai, levanta e, pega a sua mochilinha aí, vai para campo, tem dinheiro, compra equipamento, não tem dinheiro, vai procurar pegada, sabe, vai procurar vestígio, vai fazer entrevista, vai entrar em contato com o proprietário, entra em contato com os conselhos de unidades de conservação, entra em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, procura alguém que já está fazendo alguma coisa, então, é muito de acreditar mesmo, e de querer fazer, sabe, que é o que eu estou falando, eu não estou ganhando um centavo para fazer isso. Agora, uma última pergunta, Fernando, para os jovens pesquisadores, que estão na graduação, mestrado ou doutorado, que planejam, têm vontade de trabalhar com os pequenos felinos, e todas as outras coisas que abarcam eles. Qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão iniciando com essas pesquisas? Vai para campo, vai para campo. Ah, mas pô, eu não achei nenhum pesquisador aqui. Cara, vai acampar, vai numa unidade de conservação, olha em volta, eu quero trabalhar com pequeno felino. Por que eu quero trabalhar com pequeno felino? O que eu sei de pequenos felinos? Primeira coisa, procura informação sobre as espécies, procura entender a diferença de um gato do mar do sul, para um gato maracajá. Eu tenho dúvida, cara, tem vezes que o pessoal manda foto assim, e fala, caramba, isso aqui é o quê? É super difícil, às vezes, você diferenciar uma espécie da outra, dependendo do registro. Então, assim, procura quem já faz alguma coisa, procura aí, segue lá, os perfis de rede social, o pessoal está super ativo em rede social, mais uma vez, não vou citar nomes também, porque eu não vou conseguir citar todo mundo, mas se for para citar alguém, eu vou citar o Fábio Mazin novamente, um grande abraço ao querido Fábio Mazin, Tadeu Oliveira, o Tiger Cats Conservation, o projeto Tadeu, o Ocelot Working Group, e já comecei a citar todo mundo, meu Deus, feliz do Guaí, feliz do Pampa, segue essa galera, entende o que eles estão fazendo, mas assim, não espera, sabe? Ah, não, primeiro eu tenho que ir lá, visitar o projeto e tal, você pode fazer isso? Tem oportunidade de fazer isso? Pô, faz, com certeza, se você conseguir passar uma semana lá com o Mazin, se você vir passar uma semana aqui com a gente, se você conseguir ir lá, conhecer o trabalho da galera do Sul, se você quiser conseguir passar um tempo com o Tadeu, pô, você vai aprender pra caramba, putz, vai aprender demais, cara, você vai voltar a outra pessoa, mas se você não conseguir, vai procurar saber, procura saber sobre as espécies, procura saber sobre a metodologia, hoje no Desabraçando Ava a gente tem, acho que só não tem sobre leopasso chigrinos, porque ia ser muito redundante também, porque a gente chamou o Tadeu para falar do gato do mar do Sul, aí ele falou dos dois, basicamente, porque contou toda a história dos bichos, então assim, dentro do Que Bicho É Esse? a gente tem basicamente um podcast falando de cada espécie que a gente tem hoje no Brasil, a gente não tem especificamente sobre bracatos, mas a gente tem falando da revisão taxonômica, com o Fábio Nascimento e o Anderson Feijó, a gente tem lá a Flávia e o Mazin falando do Monoai, a gente tem a Flávia falando do Gato do Mato Grande, a gente tem o Tadeu falando do Gutulos, o Tadeu falando do Vídeo, do Maracajá, tem eu falando da Jaguatirica, do Gato Morisco, então assim, procura essas informações, nesse caso, quem está ouvindo esse podcast aqui, provavelmente ouve podcast, ouve lá esses episódios sobre as espécies, procura saber sobre as metodologias, não deixa a falta de equipamento, pô, eu não tenho uma armadilha fotográfica, faz de outro jeito, cara, como é que as pessoas faziam antes das armadilhas fotográficas, né, como os aztecas faziam, não estagna por falta de oportunidade, eu acho assim, procura saber sobre os bichos, procura saber quem são as pessoas, e vai visitar uma unidade de conservação perto de você, a lazer, vai para um sítio, e vai procurar pegada, vai procurar vestígio, acha uma latrina, e aí você começa a perceber certas nuances, e logo, quando você começar a entrar em contato com pessoas que já fazem pesquisa, eles vão perceber, é porque a gente percebe, cara, se você vai lá e fica uma semana, se você vier aqui e ficar uma semana comigo, eu vou perceber se você faz corpo mole para acordar cedo, se você se atrasa, se você percebe vestígio ou não, se você presta atenção nos detalhes, se você toma nota, tudo isso faz diferença, não é só a questão de, ah, eu quero ir para campo e armar armadilha, se você é uma pessoa que é articulada, se você interage bem com a equipe, se tem sinergia, então, pensa em todos esses aspectos, pensar numa escala maior de conservação, entender um pouco mais sobre as ameaças para as espécies, o que é ameaça para o bicho, pensar um pouco nas questões ecológicas, e como são importantes essas espécies, ao invés de ficar só, ah, o caritobolou com onça, eu acho que é isso, não esperar, não fique esperando. Muito obrigado de coração, por ter aceitado o convite, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo. E é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, quem ouviu até aqui, e até semana que vem. Eu queria parabenizar o Fernando, pela sua iniciativa, o Desabraçando, ele tem um papel muito importante na minha vida, ele me ajudou no momento que eu estava passando uma situação um pouco complicada, não que ainda não esteja, porque a gente sabe que fazer pesquisa, levar a graduação no momento que a gente se encontra com a política brasileira, é algo muito difícil, mas foi algo que me deu vontade de continuar, sabe, e se eu estou aqui, se eu estou tendo o meu próprio podcast, se eu estou tendo algum renome na divulgação científica e semelhante, foi por causa da influência, do Desabraçando, da história dos pesquisadores que lá passou, dos episódios que falaram sobre história natural, que história natural é algo que eu sempre bato na tecla, a gente quer saber muito sobre dados de, o que o bicho faz, qual é a molécula que age no DNA do bicho para ele fazer tal comportamento, mas na verdade a gente não sabe nem o que ele come, então é algo muito complexo. Então eu queria deixar meus agradecimentos, pessoalmente para o Fernando, para a Miriam, que também faz parte do Desabraçando, é uma iniciativa que eu acho que, assim como eu, transformou muitas vidas, ajudou muita gente no momento de perrengue, e cara, não desista, assim como teve um efeito muito grande na minha vida, eu acredito que possa ter um efeito na vida de outras pessoas também. Não cara, eu assim, eu fico super feliz, né Matheus, a gente conversa de vez em quando, eu te falava a verdade, não tem uma semana que eu não penso em parar com o Desabraçando Águas, o que é muito ingrato, a gente investe muito tempo e muitas vezes dinheiro, para fazer isso acontecer, então assim, esse tipo de relato é o que me mantém com o projeto. E só para contextualizar também, eu tenho esse projeto de divulgação científica, meio maluco, chamado Desabraçando Águas, que é um podcast, cara, eu não sei, eu fico até meio assim, que responsabilidade, para o bem ou para o mal, se está ajudando, beleza, mas agradeço muito, me emociono muito, ouvir esse tipo de relato, do projeto ter ajudado de alguma maneira. Ah, eu queria deixar falar aqui, porque eu fiquei um pouco mais em silêncio dessa vez, porque eu estava tentando entender tudo o que estava acontecendo, porque eu, como uma pessoa de fora da área, eu nunca soube, com o podcast eu estou conhecendo mais, as rixas e os problemas que existem dentro de todo esse percurso, e por exemplo, hoje saber que esses tipos de, por exemplo, os gatos pequenos, são desvalorizados e desconhecidos pela grande parte, eu fico, enfim, acho que a cabeça vai abrindo aos poucos, assim, então, eu gostei muito do episódio por conta disso, e fica o convite para você voltar quantas vezes você quiser também, Fernando, porque aqui a gente adora bater papo, todo mundo tá garela. É só chamar que a gente não é macaco, não é que é mingale. Valeu, gente, até semana que vem, até a próxima. Tchau, tchau. Falou, galera, tchau, tchau. Até. Na casa de TVS, vamos ter um pulo, e são tchau. Aplausos